Presidente Prudente vive um momento de estabilização para o novo coronavírus. O centro de triagem da Covid-19 registrou queda de 21% no número de atendimentos em outubro. Apesar disso, ainda não é momento de relaxar. Termômetro da evolução dos casos de Covid-19 em Prudente, o centro de triagem na Coab está bem menos movimentado nas últimas semanas. Sinal de que o contágio diminuiu na cidade e trouxe fôlego para a área da saúde. O pico foi em julho, com 4.680 atendimentos. Já comparando o mês de outubro com setembro, houve queda de quase 22%. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, houve redução também no número de internações. Tanto o TI como leitos clínicos está em torno de 40% a taxa de ocupação. Tanto é verdade que o Estado já está montando um planejamento e um plano de desmobilização de leitos de UTI Covid. Neste mês, Prudente atingiu a menor taxa de pessoas internadas por conta do coronavírus. A última vez que a capital do Oeste Paulista teve números tão baixos foi no dia 16 de junho. Depois de meses e meses de superlotação em leitos hospitalares, dos casos que só cresciam, alcançar esse cenário atual é resultado, segundo especialistas, das restrições e cuidados, desde o início da pandemia. E por isso, é preciso manter a guarda levantada, para não retroceder no tempo e ver todo esse avanço desmoronar. Manter os protocolos de segurança contra a disseminação do vírus são essenciais para salvar vidas, reforçam os médicos. É necessário que a população entenda que novos hábitos devem fazer parte da rotina. A pandemia não acabou. Isso só vai acontecer quando houver uma vacina eficaz para a prevenção da doença. Nesse momento, é cuidados com o uso de máscaras, evitar aglomeração social e higiene das mãos. Nunca se sabe quando os leitos de UTI estarão disponíveis ou ocupados. Segundo o infectologista, de uma hora para outra, o jogo pode virar. E como se tratam de vidas que estão em risco, o melhor é prevenir. O grupo de risco somos todos nós. Claro, existem pessoas que têm maior suscetibilidade até a doença mais grave, idosos ou doenças crônicas. Mas ninguém sabe como um jovem, por exemplo, vai responder a doença. Ele pode responder de forma assintomática ou até mesmo com a forma mais grave.